Os dois passos para eliminar os sabotadores da rotina. Então hoje eu quero conversar muito seriamente com você. Quantas vezes você planeja fazer alguma coisa e no meio do caminho vem uma distração, um turbilhão e você simplesmente parece que tem um branco e não realiza aquilo que você se propôs. Então, ah, poxa, eu decidi que eu vou fazer uma dieta, fui a nutricionista, sei tudo que eu tenho que fazer e aí, poxa, passei naquela doceria, acabei comendo um doce, furei a minha dieta. O primeiro passo aqui é você identificar qual foi a distração, qual foi o gatilho que te fez ter uma recaída, desviar da tua rota. O primeiro passo é a identificação. Como você vai identificar? Escrevendo, simples assim. Estou no meio da rua, pego o note do teu celular, pego um caderninho, eu planejei isso, aconteceu isso e eu acabei saindo da minha rota. E qual é o segundo passo depois, quando você chegar na tua casa? Você vai também escrevendo, determinar uma ação de combate para este sabotador, para esta distração. Então, sempre anotar qual foi a distração e depois anotar uma ação de combate. Deixa eu te dar alguns exemplos. Ai, Paty, eu planejo organizar as minhas finanças, mas sempre quando chega lá no final do mês, eu vejo que eu gastei muito de Uber. Ou, ai, Paty, eu não consigo resistir lá ao iFood, né? O iFood está atrapalhando as minhas finanças, está atrapalhando a minha dieta. Então, nesse ponto, qual seria o combate? Meninas, muito simples, né? Seja radical. Às vezes é bacana a gente ser radical. Desinstala esse aplicativo. Ou, Paty, poxa, eu combinei que eu ia dormir mais cedo, que eu ia aumentar o meu nível de saúde física, mental, emocional. Só que chega naquela horinha de dormir, eu vou dar só uma olhadinha no Instagram e acabo ficando lá durante uma hora. E essa uma hora seria muito preciosa para o teu sono. O que é que eu faço? Poxa, desinstala o Instagram, né? Ou desinstala no teu final de semana, ou desinstala e liga só no dia seguinte, percebeu? Ou desliga o teu celular e deixa desligado, não é no modo avião, deixa desligado em outro cômodo da casa. Ai, mas eu uso o celular como despertador. Olha, aqui em casa eu comprei para mim e para minha filha, por exemplo, um despertadorzinho daqueles dos anos 80, né? Aquele despertador que simplesmente você aperta para ele desligar. É mais simples, né? Às vezes a gente ser radical. Ah, e sempre quando tal pessoa me liga, eu fico sem energia, fico com dor de cabeça, fico drenado. Então, qual é a solução? Ou seja, aquela pessoa tomou muito do meu tempo, aquela pessoa fez eu quebrar a minha rotina, parei meu trabalho no meio. É tão simples, né? Não atendo o telefone. Percebeu? Então, qual foi a distração? Ah, foi o aplicativo. Ah, foi a pessoa que me ligou. Ah, eu planejei que eu ia fazer uma dieta, mas toda vez que eu passo no caminho do trabalho, nessa doceria, eu não aguento. Eu tenho um gatilho social e eu vou lá e como um doce e furo a minha dieta. Muda o caminho. Percebe? Então, quais são os dois passos? Primeiro é você identificar qual é essa distração. O que tirou você do teu planejamento, da tua rota, daquilo que é importante para a tua vida. E depois, não vale só você identificar a distração, né? Você vai criar um combate, uma ação de combate para esta distração específica. Estamos combinadas? Um beijo grande e até já já! Um beijo grande e até já!